O que é que é a cara de cima? Matou. Olha aí a minha boca. Quer que puxa ele aqui? Deixa ele aqui. Deixa ele botar aqui. Deixa ele botar aqui. Mas só mostrar isso da caixa aqui. Só filmar. Só filmar? Obrigado. Vem, Carol. Vamos voltar aqui. Eu acho que ele tá queimado, né? Ele tava do fogo. Tá, eu acho que o olho dele tá machucado, o olho. Tadinho. Mas vocês vão cuidar dele, né? Marcelo, já aproxima esse negócio aqui. O peninho. Todo o peninho que eu peço dele pra dentro. Vixe, ele é grande, não é pequenininho assim, não? É grande, é grande. Perdeu a farofa. Perdeu a farofa. Coitadinho, gente. Ele não tava a farofa. Foi salvo, graças a Deus, o jacarezinho.